Que linda é a natureza e por ela sou preservador É por isso que canto bugio pra este meu povo dançador Ostentando a força é galdéria, minha voz no peito se levanta Pra cantar a cultura gaúcha e as raízes nativas do Pampa E este canto é bem galponeiro, é muito nosso, é deste chão Sou gaúcho, me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição E este canto é bem galponeiro, é muito nosso, é deste chão Sou gaúcho, me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição Música Vou em busca dos meus ideais, com o rio grande na consciência Conservando as belezas do pago, e rasgando acordes de querência Ao som de uma velha guitarra, que acompanha o toque do gaiteiro E levando sempre a distância, o nosso ritmo bem campeiro E este canto é bem galponeiro, é muito nosso, é deste chão Sou gaúcho, me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição E este canto é bem galponeiro, é muito nosso, é deste chão Sou gaúcho, me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição E este canto é bem galponeiro, é muito nosso, é deste chão Sou gaúcho, me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição Sou gaúcho, me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição Que me orgulho em cantar, pelo amor que tenho a tradição Sou gaúcho em cantar, pelo amor que tenho a tradição Sou gaúcho em cantar, pelo amor que tenho a tradição